Você ligado na Chef TV, já ficou na dúvida em qual faca que você deve utilizar para a preparação dos seus alimentos? Hoje existe uma infinidade de facas, é faca para peixe, faca para picar, faca do chefe. Hoje nós viemos pesquisar sobre o assunto para você descobrir qual é a melhor faca em cada situação na sua cozinha. Vem comigo! Olá, Sil, tudo bem? Muito bem-vindo à Chef TV. Obrigado. Antes de mais nada, vamos situar o pessoal lá em casa. O mundo das facas está diretamente ligado à cutelaria, né? Então explica para o pessoal lá em casa o que é cutelaria. Ó, gente, a cutelaria é a arte ou ofício do cutelheiro, ou seja, a pessoa que fabrica ou vende instrumentos de corte. Exemplo de cutelaria. Facas, adagas, espadas, facões, machados ou todo instrumento metálico de corte. Muito bem. Agora, assim, hoje em dia, né, vamos voltar lá na época da nossa avó, da nossa mãe ou até mesmo lá na minha cozinha. A gente só tem uma faca lá. É uma faca lisa, uma faca de serra para cortar pão e pronto. Mas hoje eu vejo que tem uma diversidade de tipos de faca. A que se deve isso ao crescimento da alta gastronomia, de vários profissionais? Os homens hoje em dia também estão mais interessados, né, na cozinha. A que se deve, então, a esse crescimento? Então, se deve à alta gastronomia. Só para você ter uma ideia, em São Paulo tem para mais de 40 faculdades de gastronomia. Por isso, as fábricas se viram com a necessidade de fabricar os modelos que são usados hoje na cozinha gastronômica. Modelos mais específicos, né? Modelos específicos. Vamos, então, começar a ver esses modelos específicos, né? Você pode me explicar um pouco o que você separou aqui para mim? Bom, vamos lá. Essa primeira faca aqui é a faca da chefe. A famosa faca de chefe, né? É, alguns chefes dizem que essa faca deve ser a extensão de sua mão. Ela serve para cortar, picar, fatiar, filetar ou o que mais for preciso. Ou seja, é a faca número um da cozinha. Essa aqui, por exemplo, como funciona? Ela tem aqui, eu estou vendo que ela tem um, para a gente que é leigo, acho que é uma decoração, né? Mas isso não é decoração, não, né? Alvéolos. Essa faca é uma faca fatiadora e quando você usa essa faca para cortar a carne, ela cria bolsas de ar. Com isso, a carne não gruda na faca. Ela se solta facilmente. Não, só pelo tamanho... Essa não tem nem ideia. Só pelo tamanho você deve imaginar. Essa aqui é uma faca de legumes. Ah! Para que ela serve? Para descascar frutas, vegetais e pequenos ingredientes. Também para legumes, porém, uma faca de tornear, que ela se chama tornear. Essa é de pão? Ah, muito bem. O meu acertei. Até que enfim. Porque essa também é antiga. Antigamente a gente tinha essas duas facas na cozinha e dava um jeito de resolver a vida com elas, né? Mas por que não facilitar? Com certeza. A faca de pão continua aí no nosso armário, facilitando a vida na hora de cortar o pão. Essa faca com serrilhado é bom porque ela não amassa o pão na hora de cortar, né? Na verdade, ela é longa e serrilhada. Essa serrilha você consegue cortar a casca do pão sem dar no ficar o miolo. Essa é uma faca bem específica. Ela foi elaborada para sushi e sashimi. Como que a gente afia a faca? Não é tão fácil, né? Não é tão fácil assim, não. Nós temos aqui pedra de afiar, shaira e um afiador doméstico que eu resolvi. Eu uso ou este, ou este, ou este, ou algum aí trabalha junto? Esses dois aqui trabalham juntos. Eu tenho aqui uma pedra de afiar, tá? Ela é duas gramaturas. Um lado 400, outro lado 1000. Essa pedra, ela é abrasiva, tá? E aqui do lado dessa pedra eu tenho a shaira. Então, como procede a afiação? Essa pedra tem que ser submersa por 10 minutos em água. Porque não pode haver atrito se ela não estiver úmida. Aproveitar toda a extensão da pedra, tá? Sempre cortando a pedra. Do outro lado. Usou um lado, vira o lado e repete os movimentos. Vai do mais abrasivo para o menos abrasivo. Menos abrasivo. Percebeu que o fio voltou, usa a shaira. Se não souber a shaira, eu aconselho a usar dessa forma. Acha o fio da faca. Shaira a pé. Shaira a faca. E está terminada a afiação. Então tem uma opção aqui um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Com certeza. E com menos erros, né? Menos margem de erro. Geralmente quando a pessoa não sabe afiar, eu recomendo esse afiador. Temos agora, vem comigo, mais uma faca aqui. Essa não é decorada. Não. Essa ela é branca mesmo. Que faca é essa? Essa aqui é uma faca de cerâmica. Faca de cerâmica. Você em casa já ouviu falar disso? Esil, explica direito esse negócio de faca de porcelana. Faca nada de metal? Então, essa faca, ela tem um design totalmente diferenciado. Ela é perfeita para corte reto. Ela não ferruja. Ela não escurece. Ela não pega cheiro. Ela preserva a aparência, o sabor e o aroma dos alimentos. Muito obrigada pela ajuda. Eu espero que o pessoal lá em casa agora se ache melhor aí dentro das novas facas que existem no mercado. É um novo e grande mercado que você pode agora introduzir na sua cozinha. Muito obrigada. Eu te agradeço. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho